Se eu fosse tudo poder agradar É do todo sorriso, quero todos amigos Tando feliz comigo, comigo na sede, comigo na sede É muito ira apenas ao lado de calamite Vem cá do e apreciar todos grifos Só se eu fosse tudo poder agradar É do todo sorriso, quero todos amigos Tando feliz comigo, comigo na sede, comigo na sede É muito ira apenas ao lado de calamite Vem cá do e apreciar todos grifos É muito ira apenas ao lado de calamite Vem cá do e apreciar todos grifos É muito ira apenas ao lado de calamite Vem cá do e apreciar todos grifos É muito ira apenas ao lado de calamite Vem cá do e apreciar todos grifos É muito ira apenas ao lado de calamite Vem cá do e apreciar todos grifos Para sempre seremos amigos Quero gastar mo' money contigo Bringando de boa, curtindo de boa Dando toda legalia na vida Também dizendo dois vomitar a grita Muito amigo na minha lista Tenho como ação da vida Hoje eu não vou fazer de tudo É verdade o noite escuro Eu quero estar contigo Para sempre seremos amigos Quero gastar mo' money contigo Bringando de boa, curtindo de boa Dando toda legalia na vida Também dizendo dois vomitar a grita Muito amigo na minha lista Tenho como ação da vida Hoje eu não vou fazer de tudo É verdade o que eu faço de tudo poder agradar É de todo sorriso Quero todos amigos Todo feliz comigo Comigo na sede, comigo na sede É uma gira apenas ao lado de calamite Bringando e apreciando alguns grifes É algo que eu faço de tudo poder agradar É de todo sorriso Quero todos amigos Estou feliz comigo Comigo na sede, comigo na sede É uma gira apenas ao lado de calamite Bringando e apreciando alguns grifes É de todo morro Que realmente te ocupam? CLOCK 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 SHIP Legenda por Sônia Ruberti